O amor e a paz nos corações não há o que viver Embora a perda exista em nós, mas a fé nos faz mover Montanhas com o poder Pode levar o fim a acontecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém te ama Se a matar é quente só Se tu quiseres crer O reino acabou Pois ele agia sempre em vão A esperança em ti Pará aos mares Vou voar Não posso explicar O que o coração De alguém Sente quando encontra a paz E a fé Pra ir além Ótimo milagre A esperança em ti A esperança em ti Quiseres crer Quiseres crer É forte É forte A esperança em ti A esperança em ti Ninguém te amar Ninguém te amar Ninguém te amar Ninguém te amel Ninguém te amar B jeszcze